Música Bom dia gente, o que está falando é o professor Fernando da turma de estética. Estou aqui com o stand onde a gente está tendo a massagem modeladora que visa redução de medidas para abdômen e também os teatros na cadeira, que é um trabalho visando relaxamento. Os alunos aqui da turma de estética estão fazendo esse trabalho comigo. Nós temos aqui a aluna Deiselani que vai falar um pouco da satisfação dela com a Escola Técnica Sandra Silva. Música Meu nome é Deiselani Felipe de Santos Teixeira. Eu sou aluna do curso de estética da Escola Sandra Silva. E assim, eu tenho uma enorme satisfação em estar podendo aprender, aprimorar meus conhecimentos, entendeu? Essa técnica, essa escola técnica me trouxe e me abriu muitas portas, entendeu? Aí eu me interessei. Em 2012 eu me inscrevi na técnica de enfermagem, no curso técnico de enfermagem. Depois eu passei a estudar, cursar, na mesma escola, enfermagem do trabalho e agora atualmente estudando, cursando estética. Nós somos a Escola Técnica Sandra Silva, a melhor escola técnica do Rio de Janeiro. Música Música